Fala pessoal, hoje estarei ensinando como alterar a senha da sua conta da Microsoft É um procedimento bem fácil e rápido, se você não for inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pois é muito importante Bom, você vai estar abrindo o browser, você pode estar utilizando qualquer navegador Google Chrome, Tor, Firefox Bom, aqui no meu caso estou utilizando o browser Google Chrome Bom, vou estar assistindo aqui o site do Outlook No meu caso já estou logado com a minha conta Não quero fazer a introdução Você vai estar logando com a sua conta, basta inserir as suas credenciais Show de bola Bom, depois você vai estar tocando aqui no canto superior do lado direito E em seguida vai estar tocando aqui na engrenagem de configurações Depois basta tocar em conta Depois vai aparecer essas duas opções de exibir conta e de alterar senha Aqui no meu caso estarei realizando a alteração da senha Toca em alterar senha Você vai ser direcionado para outra janela Aqui no meu caso A minha conta está protegida Portanto, aqui está pedindo para validar aqui Para estar autorizando através do aplicativo da Microsoft Nesses dois últimos campos você vai estar digitando a sua senha, a sua nova senha E aqui nesse último campo você vai estar redigitando a senha Beleza? É importante ressaltar que é necessário que a senha possua no mínimo oito caracteres E que contenha letras maiúsculas e minúsculas Beleza? Realizo a alteração, basta tocar aqui em salvar e pronto A senha será alterada automaticamente Na hora Tem essa checkbox aqui que você pode marcar Para fazer com que a senha seja alterada a cada 72 dias É uma técnica de segurança Você pode estar ativando aqui essa checkbox E é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um vídeo simples, porém muito eficiente Não se esqueçam de avaliar O vídeo foi muito importante Ficou com qualquer dúvida Então não deixe outra pergunta no campo dos comentários Beleza? Até o próximo vídeo galera!